Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Marshall de volta aqui pra mais um Modo Carreira com o United. Você tá curtindo? Tá gostando? Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal se estiver chegando agora. Não se esqueça de recomendar o canal pra gente continuar crescendo com a ajuda de vocês, que eu sei que vocês estão ajudando em todos os vídeos. Vocês são mitos demais. Eu agradeço de coração a ajuda de cada um de vocês, então por isso eu vou parar de enrolar. Vou falar pra você, me seguir lá nas redes sociais e vou embora pro vídeo. Vamos começar o vídeo com o treininho da semana de CBDB. Eu tô falando que tá sempre malmena, malmena. Galera, eu não gosto de treinar aqui no United, não. Rapaziada, chegou aqui a resposta do Athletic de Bilbao a respeito do Andréas Pereira. Nós delegamos no último episódio e eu pedi um valor entre um valor e outro. Eu não me recordo qual agora, mas R$16.400 me parece bom. R$16.400,00, então eu vou aceitar, beleza? Ele já saiu do clube mesmo, então vamos aceitar aqui também, beleza? Partida de Europa League agora contra o Clube Brude, que vem na segunda colocação. Porém, eles estão com 8 pontos e nós estamos com 12, como você pode ver na tabela logo abaixo. Então é o seguinte, mesmo que eles vencerem, nós ficamos em primeiro. Então eu ainda vou simular isso daqui pra gente dar uma adiantada na parada toda. Vamos torcer, obviamente, pro United vencer, ninguém se machucar e nós vencemos e o Romagnoli se machucou. Uma gavilha. Rapaziada, e a pancada foi feia, mano. Ele abriu a virilha, mano. Sei lá como é que abre, mas abriu, mano. Abriu a virilha e vai ficar fora 6 semanas. Então a gente vai ter que se virar sem o Romagnoli durante esse tempo. Partida agora aqui contra o Southampton, que vem na 17ª colocação lá na zona de rebaixamento, mano. Eu vou simular também, velho. Vamos simular também e vamos ver se o Manchester United vai conseguir sair daqui com os 3 pontinhos. E sim, sim, gol aí do Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Icardi e Neymar Júnior. 4x0 com o United. E com esse resultado, o Manchester United vai ali a 17 jogos, 37 pontos. O Liverpool está com 30 pontos e um jogo a menos. O Wolverhampton também está com um jogo a menos e 27 pontos. Temos então 7 pontos, teoricamente, de vantagem, porém um jogo a mais. Bora para mais um treininho. Vamos ver se vai ser melhor que os outros. E desta vez foi... D-A-D-B-A. A e B-A. Tá bom, tá bom. Legal, melhorou. Olha aí, rapaziada. Mesmo aceitando os termos, o Andrés Pereira não quis ir lá para o Atlético de Bilbao e vai permanecer aqui no Manchester United. Galera, agora é o seguinte. Jogo contra o Arsenal, molecada. Contra o Arsenal. Classicaço, vai ser da hora. Vou jogar de uniforme principal. Os caras vão de alternativo, beleza? Tony Kroossock está um pouquinho mais cansado. Vai casar aqui porque o Awar estava reclamando que eu não estou dando oportunidade. Ele está jogando quase todos os jogos e ele ainda está reclamando. Ainda está reclamando. Deixa eu mudar o Rodri aqui. Colocar o Bruno Fernandes ali à frente. E o time que vai a campo é esse, cara. O Maguire está um pouquinho cansado. O Smalling também. Mas, enfim, vai ser mantido dessa forma, tá bom? Então, se liga aí, ó. O Trafford, lendário. Cinco minutos, o tempo está bom. Bora, Red Devils. A partida é no estádio do Manchester United, Old Trafford. O Manchester United e Arsenal ficam frente a frente hoje. Claro que o Caio Ribeiro vai ter algum confronto legal para lembrar de Zay Caio. A semifinal do Europeu de Globes em 2009. O Manchester United ganhou a ida e a volta. E foi para a final em roupa. Mas, no final, o Barça, o Messi, o Eto'o e companheiro. O jogo passado foi de vitória. Bora começar o jogo, então, rapaziada. Zero a zero. A bola é nossa. Olha o Bruno Fernandes. Girou bem em cima da marcação. O Rodri vem trazendo o time para o ataque. Ai, tentei ali por cima. Vai, vai. Isso, isso, isso. Tinha tentado o Neymar, não tinha conseguido. Agora a bola chegou. Conseguiu fazer o corte e limpou o Neymar. Ai, mano. Ai, mano. Vai, Rodri. Ai, Rodri. Girou. Ah, rapaz. Descanteio aqui, molecada. Descanteio. Vamos lá. Bola na área. Vamos, 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 vamos. Boa, Maguire. Subiu mais alto que todo mundo, mas mandou para fora. Olha o Grimaldo. Se antecipou bem na jogada. Boa bola. Boa bola para o Neymar. Neymar tentou, cortou para o meio. Conseguiu o corte. Que gola. Sua moleque. Neymar Júnior abre o placar 1 a 0 com direito a dancinha, hein, mano. Com direito a dancinha aqui do Neymar. Júnior. Vamos dar uma olhada comigo aqui, ó. Vamos ver o replay de novo. Se liga. Ele jogou no meio dos dois a bola. Os dois. Nossa, cara. Ninguém foi em cima. Liso. Liso. Olha. Liso demais. E bateu forte para cima do goleiro. 1 a 0. Ah, molecada. Ai, meu Deus. Ai, cara. Eu passei reto. Eu passei reto. Opa, opa. Nath. Boa Semedo. Boa Semedo. Ai, eu saí mal. Eu não consegui afastar direito. Semedo tocou. Voltou. Vettino. Chacra. Ai, não. Pega, pega. Boa, boa, boa. Não pega, não pega, não pega, não pega. Isso, fecha, fecha. Sai de reia. Sai de reia. Sai de reia. Pega no pé. Minha nossa senhora. Agora, rapaziada. Esse gol não saiu de dó. Esse gol não saiu por pouco. Agora os caras têm aqui o lateral. Se liga. Agora, nossa. Não sei medo. Olha o CR7. Olha o CR7. Hum, que bolão. Que bolão para o Rodrigo. Já mandou no Neymar. Olha o Neymar. Tentou a jogada. Achou o Bruno Fernandes. Vem atrás. O Icardi recebeu. Bateu para lá. Mais um. Mauro Vico e o Icardi. Se liga aí, rapaziada. A jogada saiu com o Neymar. Bruno Fernandes deixou uma bola muito boa, cara. Uma bola muito boa para o Icardi. Olhar a posição do goleiro e finalizar para o fundo das redes. 2x0 United. Olha aí, rapaziada. O Arsenal chegando aqui no comecinho do segundo tempo. Acho que veio mais forte aqui, mano. Vamos ver. Vamos ver se os caras vão conseguir manter esse ritmo aí. Mas os caras vieram para cima. Derreia. Oh, De Gea. Que defesaça. Olha o Nacho. Boa bola. Isso, isso, Grimaldo. Nossa, que bolão do Grimaldo. Olha o Chong. Olha o Chong. Boa bola para o Neymar. O Neymar mandou. CR7. Ai, o passe do CR7 não saiu. Se sai, o Neymar ia sair na cara do gol, velho. Na cara do gol. Grimaldo e Neymar. Tabelinha saiu. Olha o Neymar trazendo. Olha o Neymar trazendo. O CR7 está ali. CR7 dominou. Bateu. Que golaço. Que golaço. O CR27. Que isso, cara. Que isso, meu irmão. Está lá. Mais um. Olha aí, mano. A jogada do Neymar. Ele tocou para trás para o CR7. Dominou e bateu. Olha, cara. Que batida maravilhosa. Final de partida, rapaziada. 3x0 para o United. Muito bom resultado. Para você que gosta de ver aqui as estatísticas, eu finalizei 13 vezes o Arsenal. As 9 vezes. 7 finalizações certas para cada lado e Neymar Júnior, jogador da partida. Coletiva de imprensa, porque teremos outro clássico. Outra parada dura agora contra o Liverpool. Vou motivar aqui os meus jogadores para eles se empenharem e darem tudo e decidem de campo. Então se liga aí. A gente vai jogar agora contra o Liverpool, que é o segundo colocado na tabela. E dá uma olhada. A diferença é apenas 4 pontos. Se perdermos o Liverpool encosta. Então perder não é meio que uma opção, tá ligado? A gente tem que ganhar a qualquer custo. Para esse jogo eu vou aqui com o uniforme alternativo. E o Liverpool vai com o uniforme principal, beleza? Lendário. 5 minutos do tempo, tá bom? O time é esse aí. Bora. O que está pintando para vocês é o Lord West. Derno vir na sua tela, diretamente de Enfield. O Liverpool recebe o Manchester United. A gente está pronto para transmitir tudo para vocês. Karim Benzema está aí no Liverpool, rapaziada. Será que ele vai querer complicar alguma coisa para a minha vida aqui? Espero que não, não é mesmo? E molecada, se liga. Lucas Vazquez errou totalmente o cruzamento. Ah, não, 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 não. O cara errou o cruzamento e minha zaga errou tudo o restante. Dá uma olhada, cagada. Olha aí, o Lucas Vazquez cruzou mal. O Semedo também afastou mal e o Smiley não conseguiu, não conseguiu chegar nela ali, sobrou, bateu, o De Rea ainda quase defendeu, mano, quase defendeu, mas a bola ainda caprichosamente entrou. Bruno Fernandes, CR7, Toni Kroos, se liga, olha a bola. Ai, cara, chegou. Ui, ui, nossa, cara, tomou um drible da vaca, tomou um drible da vaca. Vai, 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 vai. Ai, caramba. Rapaz, que bolão pro Lucas Vazquez. Que bolão, se liga, Maguire. Nossa, providencial, Maguire. Ih, rapaz, olha a roubada do Maguire. Ligou o contra-ataque Bruno Fernandes pra CR7, CR7 vem com ela. Boa, conseguiu escapar, CR7. Alisson, a bola vai voltar com o Neymar, Neymar bateu, Alisson de novo. Olha a saída errada, o Liverpool vem chegando, o Benzema tocou pra trás, Smiley em rua. Boa, Smiley, boa. Neymar, tentou saindo com o cross, isso, achou, o Icardi achou o Bruno Fernandes. O Neymar tá passando, bola pra ele na velocidade. Vamos, Neymar, vamos, Neymar. A marcação chegou, opa, saiu da marcação. Tentou passar pra trás, não conseguiu, mano, do céu. Que droga, cara. Que contra-ataque maravilhoso. Termina o primeiro tempo, 1x0 pro Liverpool. Olha o Neymar, olha o Bruno Fernandes passando. A bola pra ele. Bruno Fernandes cruzou. O Neymar tá lá, moleque. O gol no comecinho do segundo tempo. É importante demais. Importante demais esse empate no começo do segundo tempo. Logo aos 47, aos 3 minutos do segundo tempo, saiu o empate. Dá uma olhada na jogada. Que bolão do Icardi pro Bruno Fernandes. Bruno Fernandes dominou e já jogou ali pro Neymar. Olha, a bola ia escapando. O Neymar conseguiu buscar e mandou pro fundo da rede. E empatando o jogo em 1x1. Olha o Vinaldo trazendo. O Semedo não pegou. Olha o cruzamento. Meu Deus, cuidado. Cuidado, é escanteio. Bola na área agora. Vamos tirar, vamos tirar. Vamos tirar. Sai, 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 sai. Isso, isso. Isso, conseguiu. Vai, vai, vai. Boa, boa, De Gea. Boa, De Gea. Vinaldo, Neymar. Olha o Semedo. Meteu a cabeça na bola. O De Gea tava no chão, mano. O que que aconteceu com o De Gea tava no chão, eu não sei. Será que foi a primeira defesa? Não sei, mano. Não sei. 2x1 pro Liverpool, Serigo. Olha, ele saiu de soco. Ah, foi na bola do Semedo, ó. O Semedo, o De Gea tava na bola. O Semedo tirou. E o De Gea ficou no chão. Olha aí, pegou a bola limpinha pro fundo do gol. E, rapaziada, olha o Shaquiri. Boa bola pro Keita. Mano. 3x1 pro Liverpool, rapaziada. Agora complicou, hein, mano. Agora complicou. Pô, olha que jogada, mano. Que passe do Shaquiri pro Keita. Olha o Cristiano Ronaldo. Boa bola pro Chong. Se liga. Cruzamento saiu. Ai, mano. Vai, 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 Rodrigo. Isso. A bola chegou no Martial. Não conseguiu o domínio. O Fabinho tirou. Vamos, vamos, Martial. Vamos, Martial. Conseguiu o drible ali pra cima. Caramba, velho. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Até o Benzema tá lá atrás ajudando, hein. Até o Benzema. Olha a bola. Cristiano Ronaldo. Ah, Chong. O consor saiu, mano. Final de jogo, rapaziada. 3x1 pro Liverpool. Encostaram. Encostaram. Jogo melhor pro Liverpool. 9 finalizações dos caras contra 5 do United. Jogador da partida foi o Bruno Fernandes. Falei pra vocês. Com isso daí, ó. O Liverpool ficou encostadinho. Encostou de vez. 39 pontos contra 40 do United. 19 jogos pra cada equipe. Jogo agora contra o West Ham, rapaziada, que vem na oitava colocação. Então, você liga aí, ó. Marcelo tá jogando lá, cara. Marcelo foi pro West Ham e vai dar um jogão, hein. Vai dar um jogão. Os jogadores estão um pouco cansados, cara. Eu vou fazer alterações aqui. Eu vou tirar o Icard e vou colocar o Kim pra jogar. Vou colocar o McTominay também aqui no lugar do Rodri. Aqui é incrível. Precisou dar um jeito de salvar esse troço. Vou colocar hoje. Vai entrar aqui o Martial lá no lugar do Neymar, beleza. E no lugar do Cristiano Ronaldo vai entrar o Chong. A voz tá até falhando. Rasen Awar vai entrar aqui no lugar do Cross. Eu vou jogar com bastante reserva nesse jogo aqui, molecada. Sei que eu tô precisando de vitória. Mas eu preciso descansar meus jogadores também, né, mano. Se liga aí, ó. O Lirde, ele joga lateral direita, esquerda e zagueiro. Então, ele é 68. Eu vou colocar ele ali, mano. Vou colocar ele no lugar aqui do Semedo pro Semedo dar uma descansada. E o restante do time, por enquanto, vai ficar, tá bom? Bora lá, então, lendário. Cinco minutos. O tempo tá nublado. É contra o West Ham. Vamos lá, United. Bora lá, então, rapaziada. Quando vai começar a rola-bola? Pro primeiro tempo, a bola é nossa. O McTominay dera espaço pra ele. Ele arriscou o chute. O zagueiro ficou no chão. Ele voltou. Crimaldo de calcanhar. Awar! Tentou a batida ali e exigiu uma bela defesa do Fabianski. McTominay. Belíssima roubada do McTominay. Abriu aqui no meio campo com o Awar. Se liga, o Moise Kim tá aberto. Vamos, vamos, vamos. Chong pedindo. Bola no Chong. Em cima do Marcelo. É complicado pro Chong, né, velho? Rapaziada, eu tô ficando meio cegueta, cara. Vocês acreditam que eu vou ter que usar óculos, mano? Tem umas horas aqui que embaça tudo. Aí eu fui fazer exame e realmente vou ter que usar óculos, mano. Mancada. Olha aí. Olha o Martial. Boa bola. Vamos, 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 Grimaldo. Vamos, Grimaldo. Grimaldo passou. Boa bola do Grimaldo. Ih, fez o corte. Olha agora a bola no Chong no segundo. Pau, tira de lá a zaga. Vai sobrar. Voltou o Bruno Fernandes. Pode ser agora. Arracei ao ar. Bateu o Fabianski de novo. Chong, ao ar. Olha aí. McTominay. Boa bola, boa bola. Vamos, vamos, Martial. Vamos, Martial. Isso, isso, isso. Kim. Ai, caramba. O Kim não conseguiu abrir ao ar. Vamos, vamos. Agora o Kim bateu. O Moisic. Fabianski pega todas, velho. Ele pega todas. Olha aí. O West Ham chegando. A marcação. Cruzamento no Felipe Anderson. Cabeceia para fora. Olha o Chong, rapaziada. Descolou a boa bola para o Bruno Fernandes. Está cansado o Bruno Fernandes. Marcação chegou. Mandou para a lateral. O United cobra rapidinho. Bruno Fernandes. Isso. Ao ar. Bateu. Ao ar. Colocadinha no meio do gol. Olha o Felipe Anderson com liberdade. Na lateral vem o Felipe Anderson. Cruzamento. Olha o Grimaldo. Tira, tira. Boa. Ai, a bola sobrou. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Tira daí, tira daí. Isso. Isso. Chong. Tentou ligar aqui embaixo. Não conseguiu. A bola caiu no pé do Grimaldo. Vai, Grimaldo. Vamos rápido agora. Pode ser o nosso último ataque, rapaziada. Grimaldo. O McTominay. McTominay saiu da marcação. Tem o Moisic. Boa bola. Boa bola. Vamos, Kim. Vamos, Kim. Dominou, bateu. Toma, moleque. Eu nem acredito. Kim faz o gol no finalzinho aos 92 minutos. Olha a jogada. Cara, esse lançamento salvou aqui o United no empate. E o Kim colocou na frente o United 1x0. Não dá pra acreditar, cara. Não dá pra acreditar. Gol aí do Moisic. Kim salvando o United no finalzinho. Final de jogo, rapaz. Que gol foi esse. Que gol foi esse. United chegou pra caramba, cara. 11 finalizações contra 3. Os caras acertaram uma. Eu acertei 8. Das 8, uma pelo menos entrou. McTominay foi o jogador da partida. O monstrinho aqui, ó. Com 8.6. E é isso aí, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês a tabela aqui, ó. United vai pra 43. E o Liverpool fica com 39. 20 jogos pra cada time. Temos aí o Wolverhampton e o Tottenham chegando ali. Mas 32 e 31 pontos. A gente tá aí um pouco à frente. Por enquanto é só. Eu vou fechar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal se estiver chegando agora. Me adicione nas redes sociais. Os links estão na descrição, beleza? Fez tudo isso? Grande abraço do Márcio, então. E tchau.